Bom dia para todos, com muita alegria que nós estamos aqui no dia 14 de setembro de 2024, numa reunião do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Muito prazer estar com vocês nesse sábado, um sábado quente, acho que nós estamos passando por um momento de muito tempo quente, muitas queimadas, um tempo que está até exigente para a gente também, né, gente? Porque eu vejo um cansaço de todo mundo, e outro disco tem um médico falando como é que esse tempo dá uma indisposição, esse tempo muito seco dá uma indisposição mesmo na gente. Então, acho que tem a ver com também o clima, às vezes um cansaço exagerado que a gente acaba sentindo. Mas hoje a gente pulou o cansaço e veio aqui para essa reunião do Círculo. E antes de passar a palavra para a Nath, eu queria só deixar aqui registrado que eu convidei todos do Círculo para a gente se encontrar lá em Uberaba, no encontro do GT6, da Amped, da Educação Popular, né? O evento vai começar dia 30 e termina dia 4, dia 30 de setembro, e termina dia 4 de outubro. A programação já está disponível no site, então depois, se alguém quiser ver a programação e tal, acaba que a programação do evento ficou começando mesmo na quarta-feira. Acho que é dia 2 de outubro, na quarta-feira. Que é esse dia que eu vou estar lá, que vai ser uma mesa redonda, e aí quem for daqui de Uberlândia, a gente pode combinar. Eu e a Letícia já combinamos de ir juntas. Então, se alguém quiser, a minha ideia é ir de cá mesmo na quarta de manhã e voltar na hora do almoço. Então, quem quiser daqui de Uberlândia ir conosco, manda um WhatsApp para a gente combinar ou alguma coisa assim. Eu sei que tem gente de outros lugares que também vão, eu espero que a gente se encontre lá, né? Que não é na semana que vem ainda, nem na outra, mas é na próxima. Daqui a três semanas já acontece o evento. Ah, que joia, Hilda. Então, a gente conversa. Você levantou a mãozinha? Silvia, bom dia para você. Bom dia. Era para falar que eu gostaria de ir com vocês. Joia, então combinaremos. Silvia, bom dia. Ah, tá, Adriana. Eu volto no dia dois mesmo. Eu vou e volto. Porque a tarde vai ser... Depois eu vou abrir aqui para a gente ver certinho. A gente pode até ficar no final quem quer ir. E aí a gente combina como que a gente faz para ir, assim. Para ver até a programação. Porque aí a outra que eu gostaria de ir é na sexta à noite. Aí eu acho que eu vou deixar para a próxima. Que é com o Pistano que fez, o Sandro Pistano que fez aquele... O postdoc dele naquele Arqueologia Paulo Freire. Mas eu acho que eu não vou vê-lo, assim. Não sei. Vamos ver. A gente conversa aqui no final, então. Pode ser? Aí ficamos as que pretendemos ir lá e a gente conversa um pouco sobre isso. Então, dito o recado. Eu ia dizer que hoje o nosso círculo vai fazer um compartilhamento de experiências. Que a gente tinha esse movimento também de fazer no Em Praxis. Que era a gente se conhecer também um pouco. A gente compartilhar as experiências que a gente vive. Porque isso, a gente tem que dar a importância devida a isso. Que as experiências também fazem parte da nossa formação. Da nossa trajetória. Porque, às vezes, a gente que está muito envolvido com os trabalhos na pós-graduação. Ou nos nossos... A gente acaba achando que a experiência não precisa. Ai, não dá tempo. E eu acho que a gente tem que ter tempo, sim. As experiências, o compartilhamento de experiências é recheado de aprendizagens. Recheados de coisas que a gente, a partir da fala do outro. Da hora que ele conta como que ele viveu essa experiência. A gente também se enxerga. A gente também viaja junto. A gente também vive a experiência junto com ele, mesmo que seja no relato. Então, a Nair bondosamente, generosamente, se dispôs a vir conversar com a gente sobre essa experiência que ela teve do doutorado de sanduíche. Em que ela ficou um tempo em Portugal, em Lisboa. Ela vai contar isso para a gente um pouco como é que ela viveu essa experiência, como é que foi para ela viver essa experiência. Eu acho que isso vai fazer com que a gente aqui também tenha mais encontros com essas formas de compartilhamento. Mas, para apresentar a Nair, eu quero dizer para vocês que a Nair, nós fomos nos conhecer, apesar dela já fazer mestrado na faculdade de educação. Nós fomos nos conhecer lá em Belo Horizonte, na UFG, num minicurso, numa oficina que eu dei lá no encontro que aconteceu, o encontro internacional do Paulo Freire. E a Nair fez parte desse movimento do minicurso e aí se apresentou para mim, dizendo que ela fazia mestrado aqui. Então, isso é muito interessante nessas nossas jornadas também. Às vezes, a pessoa está aqui mais próxima da gente, mas a gente vai se encontrar em outros lugares. Por exemplo, o Tiago mesmo, que é o coordenador do GT6 de Educação Popular, eu só tinha encontrado com ele via remota. E nós fomos nos encontrar lá em Jatai, no encontro da Ampedia, agora que aconteceu em agosto também. Então, isso é muito comum de acontecer com a gente, por conta das experiências que a gente vive em outros espaços e outros lugares. E aí, a partir desse encontro, que foi em Belo Horizonte, a gente acabou se aproximando mais, né, Anaí? Muito bem, foi. E a oportunidade de se encontrar, o seu mestrado também teve um diálogo com o Paulo Freire, agora o doutorado também que pretende fazer isso, e o seu ingresso aqui no círculo. E a Anaí também é uma das autoras do nosso livro que a gente fez lá na... Na disciplina, né? Tópicos Especiais, em Paulo Freire, e a carta da Anaí chama Carta Esperança. E eu quero apresentá-la com o trecho da música que ela colocou na Carta Esperança dela, que é aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater, em que ela diz assim, Acho que tinha tudo a ver com esse momento nosso aqui de compartilhar também, então acabei pegando para te apresentar, Anaí. Então, agradeço, em nome de todo mundo aqui do círculo, a sua disponibilidade em compartilhar com a gente essa experiência. É um prazer tê-la conosco, e te passo a palavra pensando como é que você, de fato, é uma estrada. E agora, para nós, como é que a estrada se deu nesse curto tempo aí que você teve em Portugal. Ok. Obrigada, Camila. Bom dia, pessoal. Espero que todos estão já um bem, né? Apesar do calor, igual a Camila falou. E antes de começar a minha apresentação, eu também não posso, né, deixar de falar, né, da professora Camila. Que, assim, quando eu iniciei, realmente a gente se conheceu lá em Belo Horizonte, nesse encontro. E, assim, uma coisa que ficou, né, marcada, eu vou só copiando as ideias da Camila, né? Eu me lembro que lá no minicurso, não sei se você se lembra, Camila, que você deu uma atividade lá que era para a gente fazer um crachá, né? De um desenho, de um símbolo que nos representasse e tudo. E eu achei tão interessante que agora, como eu estou trabalhando com os ateliês formativos, aí nós fizemos, né, essa atividade. Só que aí, assim, eu acho, assim, tão interessante que a gente pega as ideias e você cria outras, né? Reformula, sei lá, recria. Aí nós fizemos o crachá, como são sete encontros, aí nós dividimos o crachá em três partes. Então, no primeiro dia, eles fizeram o primeiro desenho. Aí, agora que nós estávamos no quarto encontro, eles fizeram o segundo. E agora, no último encontro, eles vão fazer o último desenho, sabe? E eu achei, assim, interessante como que eles, assim, a manifestação, a criação de cada um, né? A concepção, cada um faz um desenho diferente, você nem imagina o que é. E aí eles vão falando e explicando. Então, assim, eu achei só para compartilhar com você também. Já falei que o cafezinho também, né, faz parte lá dos nossos encontros. E como a gente... E nesses encontros, a gente está trabalhando... Eu estou trabalhando, assim, mediante tudo que eu levo para eles, as atividades, as discussões, elas têm uma relação com as histórias de vida, com o tempo, a experiência. Então, a gente está falando muito sobre isso. E os encontros estão sendo momentos, assim, igual você falou, compartilhar, né, das experiências. Então, eles estão, assim, gostando muito por conta disso. Porque eles não têm esse espaço e esse tempo de falar. Então, esses dias a gente fez uma atividade que era para eles relembrarem, né, e narrarem para nós uma brincadeira da infância. E o que essa brincadeira ensinou para eles na vida hoje, né, de docente, de professor. Então, assim, eles foram achar o máximo, que é ir brincar. Ah, não, eu brincava muito disso e tal. E foram relatando. E achou, assim, eles estão tendo essa oportunidade, né, de falar um pouco da sua vida. Então, está sendo muito legal. E aí, algumas atividades a gente vai copiando, né, vai levando. E, assim, a gente está sendo bem legal. Então, assim, aí eu tive a oportunidade, né, de conhecer a Camila. Depois, a gente, né, em Uberlândia mesmo, na UFA, a gente foi se aproximando em algumas atividades. Aí, depois, pela Avani, né, eu me interessei, queria participar do grupo. E entrei no grupo também, ela muito, né, o pessoal, todo mundo me acolheu muito bem. E depois, aí, tive uma oportunidade de fazer a disciplina, né. Não pensei duas vezes. Eu já tinha terminado as disciplinas do doutorado. E também já tinha voltado para o presencial. Mas eu animei, porque eu não moro em Uberlândia. Eu moro em Tumbiara, 150 quilômetros de Uberlândia. Mas aí, toda semana, eu ia com o maior prazer para poder assistir. Foi uma disciplina, assim, que me enriqueceu bastante. Então, só gratidão aí, né, os colegas que fizeram. Né, o Ricardo participou com a gente. Então, foi uma disciplina, assim, muito legal. Muito, a gente, assim, era um ambiente bem acolhedor, né. Para a gente poder compartilhar aí as experiências, os saberes. Então, eu agradeço, Camila, né. Também agradeço a todos, né. E agradeço, principalmente, a você por ter me convidado. É uma honra estar aqui com vocês. E eu acho, né, muito importante a gente compartilhar as experiências. Porque, como você tem a oportunidade de ouvir outras pessoas. Você meio que, se é uma coisa que a gente quer fazer, Então, você meio que quebra algumas barreiras que a gente tem, Alguns medos. Porque, às vezes, a gente vai para uma experiência sem ter noção do que é. Então, acho que quando a gente ouve as pessoas falando, Como foi e tudo, Parece que você se sente mais segura, mais tranquila para poder enfrentar. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês. E aí, eu pensei numa apresentação que, ao mesmo tempo, Que orientasse vocês no processo. Como que é o processo. O que a gente tem que fazer, providenciar. E também a caminhada, né, que eu fiz, assim, De aprimoramento e tudo mais. Tá? E aí, assim, eu falei com a Camila, Conforme eu for apresentando, Quem quiser parar, interromper, para fazer pergunta, Pode levantar aí, a Camila vai mediar. Não precisa deixar para o final. Quem quiser deixar para o final, tudo bem. Mas já pode ir também perguntando e tudo mais. Tá bom? Vamos conversando aí. Deixa eu compartilhar aqui. Camila, agora não está dando a opção de compartilhar. Espera aí, que eu vou ver. Às vezes é porque aquela... Não está começando? Pode ser. Olha aí, agora. Ah, tá, espera aí. Não, ainda não deu. Vou compartilhar, está aí cinzinha. Ah, pá, espera aí, espera aí. Agora deu certo. Ah. Apareceu aí? Apareceu. Ah, tá. Ok. Então, né, eu quis também trazer algumas imagens para vocês irem, né, acompanhando aí os lugares onde eu estive e também conhecer um pouquinho, já que é uma viagem, né, Camila? De vocês conhecerem um pouquinho de Lisboa, quem ainda não conhece, né? É lógico que não dá para a gente colocar tudo, mas eu trouxe algumas, algumas imagens para vocês conhecerem, tá? Então, o doutorado Sanduíche, eu realizei ele de setembro de 2023 a abril de 2024. Então, foram oito meses, né? O mês de dezembro, como quase não tinha atividades, eu vim ao Brasil, porque eu precisava resolver umas questões, e quando foi primeiro de janeiro, eu retornei. Mas foi um período de oito meses, né? E... Então, eu coloquei aqui para vocês... Ah, só voltando. Aqui é a Praça do Comércio, né? Lá no centro de Lisboa, onde tem o arco, é de frente para a praia também. Então, é um lugar bastante, assim, bem bonito, bem legal. Aí eu coloquei para vocês aí a preparação no Brasil, ou seja, o que antecede o doutorado Sanduíche, porque é um processo, quem tiver a intenção de fazer, é um processo, assim, um pouco longo, né? Porque até você resolver todas as questões, e ver todas as questões, então, por exemplo, eu fui no mês de setembro, desde janeiro, eu já comecei a ver, e já tinha algumas intenções, né? No ano anterior também. Aqui nessa foto, é o parque, né? Luiz Eduardo VIII, lá embaixo tem um monumento, e tem todo um parque aqui também, que é o que mais tem em Lisboa, que eu adorei, que são os parques, a área verde, é muito interessante. Então, aí, quem, né? Aí eu elaborei essa aqui, uma questão, assim, um roteirozinho, para vocês terem a noção, né? O que a gente precisa providenciar, é lógico que no decorrer a gente vai buscando outras informações, né? E pode ser também que quem faça agora, às vezes, tem algumas alterações, né? Nas questões de, nas normas e tudo mais. Então, a primeira coisa é a questão da motivação, né? Porque o que você, né? Por que que você quer fazer esse doutorado, né? O que que te motivou a fazer, e no meu caso, eu estou estudando sobre as histórias de vida. E quando eu estou... Um dos livros é da professora Inês Bragança, da Unicamp, que ela fez, né? Histórias de Vida e Formação de Professores, um diálogo entre Brasil e Portugal. Então, eu estava lendo o livro dela, justamente para a minha pesquisa mesmo, porque ela trabalha com histórias de vida. Só que aí, quando eu vi, né? Que ela fez todo esse trabalho, né? Ela fez o doutorado lá mesmo. Não foi nem doutorado de sanduíche. Ela fez na Universidade de Évora. Então, aí eu, começando a ler, eu falei, gente, eu vou... Agora é a oportunidade, então, de eu fazer. Porque desde o mestrado, eu tinha essa vontade. Só que no mestrado é um período muito curto. Não dá. Então, aí no doutorado. E no doutorado, era o período, porque, não sei se vocês sabem, o doutorado de sanduíche, você não pode fazer nem muito no início, nem muito no final. Tem que fazer no meio. Você já tem que ter cumprido todos os créditos, né? As disciplinas, tem que estar tudo já... Já a carga horária tudo certinha. Aí que você pode dar entrada. E no final não pode, porque não pode interferir na defesa, né? Da sua tese e tudo mais. Então, tem que ser um período, assim, mais ou menos no meio. Depois que você cumpriu, você já pode, né, fazer. Então, aí eu falei, gente, eu vou fazer em Portugal, né? Aí pensei. E a minha, assim, o que me motivou foi essa questão, assim, de eu querer ampliar um pouco, conhecer outra realidade educacional, tanto em pesquisa, quanto em escolas, universidades. E aí, eu decidi, né, por escolher Portugal, né? Então, por que Portugal? Eu escolhi Portugal porque em Lisboa eu tinha uma amiga, uma professora, que ela... A professora Manuela Esteves, da Universidade de Lisboa, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, assim, por e-mail, e depois a gente se conheceu pessoalmente num congresso lá em Catalão. E ela me ajudou muito. Na época, eu estava pesquisando sobre as necessidades formativas, e ela trabalhava nessa área. Hoje, ela já é aposentada. E... Então, ela me ajudou, ela deu sugestão do meu projeto, do questionário que eu fiz com os professores e tudo. Então, a gente ficou, assim, sempre trocando e-mails, e depois a gente se conheceu e tudo. Aí, quando eu, né, vi... Eu falei assim, não, eu vou, né, falei com a minha orientadora, a professora Vanessa, ela falou, ó, eu estou com vontade de fazer. Ela falou, só, então, vai, corre atrás, né? Vai atrás. Aí, eu peguei, fui por esse motivo, que eu já conhecia, e fui também pelo idioma, pela língua, né? Eu falei, não dá tempo de eu fazer um curso de línguas que eu consiga ir para outro lugar. Mas, então, seria Portugal, porque já facilitaria a questão da língua, que é um percalço na nossa vida, né? Nessa questão. Então, aí, eu mandei um e-mail para ela, ela me respondeu, falando, pedindo sugestão, da universidade, e de uma universidade que eu poderia ir, e de um professor que poderia me orientar. Aí, eu expliquei para ela o que eu estava pesquisando e tudo. Então, ela foi, assim, muito cordial, me respondeu e falou, Anaíra, a universidade, eu indico a minha, na Universidade de Lisboa. E lá tem uma professora, a professora Maria João Morgarra. Se ela não puder, pede para ela mesma te indicar uma outra pessoa. diga que foi, né? Por e-mail intermédio e tal. Aí, foi o que eu fiz, né? Entrei em contato com a professora, por e-mail também. Mandei a proposta, que ela tem que ter, assim, seria o seu projeto, né? O projeto de pesquisa. Então, você manda para ela, para ela dar uma olhada e ver. Então, eu mandei o projeto, ela olhou, né? Tudo direito e falou, não, eu posso sim, né? É um tema interessante e tal. E, assim, ela demorou um pouquinho para responder e eu já começando a ver os trâmites, né? E eu falei, gente, você não vai querer mais, não. A gente ansiosa, né? E aí, ela tem que dar uma carta de aceite, né? A professora ou o professor, que vocês quiserem, né? Então, assim, tem muitas pessoas que, às vezes, vai por intermédio do orientador. Ah, eu tive o orientador, teve um professor, fez um pós-doc com ele, então, entre em contato. Ah, tem o professor, que eu fiquei conhecendo. Então, assim, vai muito da realidade de cada um, né? O contato que tem, onde que é. E também, de ver, geralmente, às vezes, as pessoas gostam muito de ir para um lugar que tem um professor que pesquisa, né? Sobre a área. Então, isso também conta. Então, depende de cada um. Então, ela fez essa carta de aceite, né? Me enviou, porque essa carta de aceite eu precisava para dar a entrada para providenciar os outros documentos. aí, a Universidade de Lisboa, eles têm um processo de candidatura de doutorado, né? Lá, eles chamam de doutorado intercalar, doutoramento intercalar, que, para nós, aqui é o doutorado sanduíche. Então, aí, eles têm um processo, então, eu não sei outras, mas eu creio que também seja, né? Aí, lá, tem um processo que pede vários documentos e tudo para você se candidatar. Aí, a reitoria dá, né? O reitor dá um documento que aceitou, tipo, uma carta de aceite também. Nesse projeto de candidatura, nesse processo, aí tem que ter a carta de aceite, tem que ter documentos da orientadora do Brasil, do colegiado e tudo. Então, por isso que eu procurei informação sobre esse processo e já comecei a organizar a documentação junto ao PPGED. Porque o PPGED tem que autorizar, tem que ter uma carta da orientadora, e aí, depois, eles analisam todos os documentos e dá também um tipo, uma autorização, né? Para que você possa fazer esse doutorado. Você não pode sair, você não consegue fazer a candidatura, nem o processo, se você não tiver essa autorização do programa de pós-graduação. E aí, para você também, né? Aí você começa a ver outras questões, porque depois você precisa do visto. Se for, se você for ficar até três meses, não tem necessidade. Mas se for mais de três meses, é necessário o visto de estudante. aí é outro dilema, gente. Então, aí, eu comecei a ver, porque como eu já sabia que eu ficaria mais de três meses, então, eu já comecei a saga da moradia. Então, como eu tinha que apresentar um documento de moradia, né? Para poder dar entrada no visto, aí eu comecei. Então, a própria universidade, ela tem alguns alojamentos, só que é pago. Mas é uma taxa menor do que a... Menor, assim, né? Para nós, brasileiros, ganhando em real e gastando em euro é um pouco complicado. Então, aí, a gente... Eu consegui, entrei em contato também, fiz essa candidatura, né? Da questão da moradia. E aí, eu sempre tive... Mantive contato com a responsável lá, que era uma pessoa que me atendeu muito bem. Todos os e-mails que eu mandei, ela foi bem solista em me responder. Então, aí, eu fiz essa candidatura e sempre eu mandava. Já saiu alguma vaga? Já saiu? Já saiu? Aí, por fim, graças a Deus, saiu, né? Era um alojamento que era só para doutorandos de vários países, de qualquer lugar que viesse. E aí, eu consegui. Então, aí, eu comecei a dar a entrada no visto, que é logo um rol de documentos também que eles pedem. Mas o mais importante é que eles pedem essa carta de aceite da universidade, por isso que tem que fazer isso antes, a carta de aceite da professora, né? De lá. O comprovante de moradia, mas pode ser também, por exemplo, se você tiver uma amiga, ele te der uma carta, né? Que comprovando que você tem moradia lá, sem problema. E tem uns outros documentos que também eles pedem, eu creio que se alguém já fez, né? Já deve saber. Então, aí, eu procurei, né? A embaixada. Na época, foi até bom, porque, como estava assim, ainda assim, naqueles trâmites de pandemia, eles autorizaram mandar tudo pelo correio, né? Por CEDEX e tudo. Então, nem precisou eu ir até Brasília, que no meu caso, aqui na minha região, eu teria que ir Brasília. Mas aí, deu tudo certo, eu mandei. E aí, eu só poderia, né? Aí, você manda, eles pedem uma reserva de passagens, porque, como a gente não sabe se o visto vai sair, você comprar a passagem, não tem como. Então, aí, depois que saiu todo o processo do visto, né? Saiu, certo? E não é difícil, viu, gente? Para o visto de estudante, geralmente, eles não negam, né? Só se tiver algum documento errado e tudo, mas é muito difícil eles negarem para estudante. Então, aí, eu fiz, né, todo o processo, e depois eu dei entrada, né, também nas passagens e tudo mais. Agora, uma questão que eu não fui muito feliz foi o processo de bolsa. Por quê? Eu tentei a bolsa da Capes, né? Quando eu vi que já estava tudo encaminhado, eu tentei daquele, do doutorado Print, né? É um programa que a UFU tem. E só que, na época, o edital que eu fiz, ele era um pouco exigente. A questão do comprovante de línguas. Mesmo eu indo para o país que falasse o português, eu tinha que comprovar proficiência na língua inglesa. E essa proficiência não é um cursinho normal, uma declaração, não é, como diz, os nossos que a gente faz aí para a entrada no doutorado, não valem. Então, na época, eles colocam quais as provas que eles aceitam. que é TOEFL, né? Cranberry, e mais outras coisas lá. Então, eram processos que não dava tempo de eu fazer. E é uma prova bem cara, né? Então, era o que eles exigiam. Mesmo assim, eu tentei. Fiz uma declaração, que eu ia, que a professora, tudo. Então, junto à coordenação do PPGED, eu fui aprovada. Mas a hora que chegou na coordenação do print, eles não aceitaram, né? Recorri e tudo, mas não teve jeito. Pelo que eu sei, hoje, os editais de bolsa, né? Para doutorado de sanduíche, estudo internacional, eles já mudou um pouco. Eles já agora aceitam outras, se não me engano, o último edital que eu li, eles aceitam outros tipos de prova, inclusive daquele aplicativo do Duolíngue. E também, no caso de uma declaração, parece que foi isso que eu li mesmo, uma declaração da professora lá, né? Do país de origem, lá de onde você iria, que ela fizer uma declaração, que a língua não é um... um obstáculo e tudo mais, então, parece que eles estavam aceitando. Mas, infelizmente, na época que eu fiz, não era esse. Então, aí, no Brasil, a bolsa CAPES não deu certo. Aí, depois, eu tentei a bolsa de lá, que é a bolsa da FCT, Fundação da Ciência e Tecnologia. Só que, ela é muito concorrida, mas muito mesmo, porque é uma bolsa só para, assim, e se inscreve muitos estudantes, muito. E eles dão prioridade para quem vai fazer o doutorado completo. Então, assim, eu fui classificada, mas eram só 40, 42 bolsas, então, tinha mais de 400 inscritos. Então, eu não consegui. Aí, depois, eu falei assim, ah, gente, mas então, eu vou fazer umas contas aqui, né? E eu vou. E aí, assim, até meu marido falou, não, mas você vai sem bolsa. Eu falei, vou. Aí, como diz, eu arrisquei e fui, sabe? E organizei as passagens, né? Comprei parcelar. Aí, eu me lembro um amigo que eu tenho, né? Que ele me deu muita força. Ele falava assim, aí, vai, vai. Se for preciso vender cartas, depois você volta e compra de novo. Então, foi, foi. Aí, eu me organizei e fui, né? Mas não fui com bolsa, tá, gente? Mas hoje, eu creio que está mais fácil conseguir, né? Uma bolsa também. E aí, eu coloquei para vocês, é o que é importante, né? A gente verificar. Verificar. Essa aqui é uma foto lá no, na praia, que quando eu cheguei lá, ainda estava calor, mês de setembro, né? O frio começa em outubro, final de outubro. Então, eu falei, vou aproveitar e fui. Mas já recomendo, gente, se vocês precisarem de uma água gelada, essa aqui não serve, não. Porque essa aqui passa de gelada. Então, eu coloquei alguns lembretes importantes, né? Então, verificar as exigências dos editais de bolsa. Então, se você tem, já começa a ver, principalmente nessa questão da língua, para ver se ele, né? Como que são os editais agora, para você já ir se preparando, tá? E também você consultar a possibilidade de bolsa no país, que tem as universidades, também tem. Então, tem pessoas que conseguem, né? A questão de bolsa no próprio país. Então, também convém dar uma olhadinha, tá? E uma outra questão também, essa questão aí eu fui perda de surpresa mesmo, gente. Eu pensei assim, não. Aí pesquisei, a Universidade de Lisboa é pública, né? Tá, beleza, né? E eu achei que era público igual aqui no Brasil, né? Mas lá é diferente. Gente, então, é para, né, assim, depois que eu entrei em contato, eles mandaram, né? Não, tem as propinas, que são as mensalidades. E eu achei tão interessante, que quando eu vi essa palavra, né? Falei, gente, o que é isso? Propina? Aí eu fui pesquisar, né? Realmente é o nome que eles dão para as mensalidades, lá, né? Em qualquer lugar. Então, lá não existe universidade pública, igual nós temos no Brasil, de você não pagar nada. Lá, ela é pública, mas ela, por que que ela é pública? Porque ela recebe uma ajuda do governo, mas ela também tem que cobrar, porque é uma ajuda do governo, não é que tudo é custeado pelo governo. Então, tem essas propinas. Então, aí foi uma despesa que eu tive, né, de pagar esse, esse doutorado de sanduíche. Então, eu paguei as oito mensalidades, que foram dos oito meses que eu fiquei lá. Então, também é uma forma, mas você pode pesquisar, né, sobre a universidade que você deseja ir, para ver se realmente como que é, porque lá no site das universidades sempre tem todas as informações. Então, foi um período, assim, que eu procurei muita coisa, né, porque eu precisava me informar. E uma coisa interessante também, de vocês terem esse cuidado, é de observar o período letivo no país. porque, por exemplo, se eu, quando eu fui fazer, a professora que me orientou lá, ela já me alertou, a Flanaíria, aí eu perguntei, qual o período que seria mais viável, né? A Flanaíria, eu recomendo você vir em setembro, porque em setembro inicia o ano letivo. Então, aí fica melhor, você vem de setembro até abril. Então, tem que ter esse cuidado, porque eu tive colegas que foi, assim, em outra época, então, perdeu muito tempo porque queria ter acesso às universidades, aos estudantes, às escolas, e lá o período de férias é um pouquinho diferente, né? Então, eles têm alguns, alguns recessos que eles têm, e aí, quando chega em agosto, em julho, já quase não tem pessoas nas escolas. Os professores ainda estão trabalhando, mas aí eles estão fazendo aqueles exames, igual a gente tem as provas externas aqui, eles também têm. Então, eles estão nesse período aplicando essas provas. Então, se você precisar até trabalhar com os professores, é mais difícil, e se você for também trabalhar, né, assim, com alunos e tudo. Eu lembro que teve uma menina de Minas, eu não lembro agora o lugar que ela é, ela foi fazer. Então, ela estava com essa dificuldade, ela ia fazer entrevista com estudantes do curso, de um curso de graduação lá. E aí, ela estava com muita dificuldade porque já estava no período que estava entrando nas férias e tudo, então, ela teve um pouco de dificuldade. Então, se a sua pesquisa vai envolver, se você quer ter acesso, porque depende muito da estrutura, né, que você vai fazer. Então, é, convém observar essas questões aí. Então, lá o ano letivo começa em setembro, né, quando é dezembro, eles têm um recessozinho, pequenininho, volta janeiro, e aí, quando é julho, né, início de julho, já começa a ficar bem escasso o número de pessoas na escola, tá? E aí, outra questão, né, verificar com antecedência. Oi. O Ricardo está perguntando aqui se tem um período mínimo para fazer o doutorado sanduíche. Não, não tem. Assim, geralmente, você, assim, tem pessoas que vão menos de três meses pela questão do visto, fica mais fácil. Mas não, por exemplo, a primeira vez a professora me sugeriu que eu ficasse dez meses, dez não, um ano. Falei, não, professora, eu não posso, vai, fica bem, né, complicado para mim. Então, depende, assim, do que que você vai fazer, qual que é a sua proposta de trabalho, entendeu? Então, se você, ah, não, eu quero ir lá só fazer, por exemplo, o caso da Jéssica, a Jéssica foi para a Salamanca, na Espanha. Ela ficou 45 dias, porque ela foi só fazer um estágio doutoral com o professor lá da universidade, né? Ela não colheu dados lá em Salamanca, ela fez só esse estudo. Então, depende do que você tem a intenção de fazer. Se você tem a intenção de colher dados no país, na escola, na universidade, então, você precisa de, no mínimo, seis meses. Mas não tem um período, assim, não. Uma quantidade, aí depende da proposta. Como eu ia ter, eu queria fazer algumas coisas, né, de colher alguns dados, então, aí eu optei por oito meses. Tá? Oi, Anaí. E a Adriana também levantou a mão aqui, Adriana. Não, eu fiquei curiosa, Anaí, dessa questão do estágio doutoral. O estágio doutoral seria o quê? Só fazer disciplina? É você, isso. Você, por exemplo. Eu não fiz estágio doutoral, eu participei de uma disciplina. Depois eu vou até falar com vocês. Agora, eu sei que a Jéssica fez o estágio doutoral. É assim, é um professor, no caso, a professora Giovanna já conhecia esse professor lá da Universidade de Salamanca. Ele oferecia uma disciplina e você vai e faz algumas aulas com ele, né, e ali participa de eventos ali junto, mas é aquele período ali só. Então, mas é considerado um doutorado sanduíche, né? Eu falo estágio doutoral, é porque ela fica com aquele professor, entendeu? Entendi. Ela fica como se ela estivesse sendo orientada por esse professor, né? Isso, e ela acompanha, assim, o trabalho dele, né? Continuando. Isso. Então, por exemplo, se você, vamos supor, aqui no Brasil, a Camila está oferecendo uma disciplina. Você já, né, já terminou e tudo. Então, você quer acompanhar a disciplina junto com a Camila. Então, você pode fazer isso também. Então, depende, assim, de você conhecer. Ah, eu tenho um professor, né, que eu quero fazer uma disciplina, ele dá aula na universidade e tal, e tudo mais. Então, você pode ir lá e fazer alguns dias, meses, pouco tempo, só para você mesmo aprofundar na sua temática, entendeu? Esse estágio doutoral, será que tem que pagar propina também? Então, aí depende da universidade. Por exemplo, a Jéssica não pagou. Ela não pagou porque... Eu falei, nossa, amiga, eu estou difícil aqui, que eu tenho que pagar. Ela falou, não, eu não paguei nada, não. Então, aí depende de você verificar, né, como que é o processo da universidade, que não são todas que cobram essas propinas. Então, assim, aonde você estiver, você olha, né, direitinho o processo, como que é, se eles cobram pela questão do doutorado de sanduíche e tudo mais. Sim. E será que a gente consegue bolsa também para esses estágios, assim? Consegue, consegue, porque o... Esse programa do print, que eu te falei, que é o... Porque, assim, tem aquele... Você tem que concorrer... A UF não tem os dois. Tem um outro programa de bolsa, que é bolsa para... Doutora, eu... Agora me fugiu o nome. Mas a UF, ela tem... O que ela oferece é esse do print. É fluxo contínuo isso do print? É, todo ano sai. Mas tem datas específicas, né? O ano todo não, né? Não, não, não. É uma vez no ano que sai, porque como ele é uma bolsa da Capes, né? Então, ele tem. E... Então, nesse caso do print, lá no edital, eles até colocavam assim, de três a nove mesmo, uma coisa assim. Então, lá no próprio edital, eles vão falar. Doutorado de sanduíche, qual é o período, entendeu? Ótimo. Então, por exemplo, que o mesmo edital sai para professor visitante, para professor que vai fazer uma... Só um intercâmbio. Então, sai várias modalidades de bolsa. E para o mestrado e doutorado, que é o doutorado de sanduíche, então, eles colocam o período mínimo e o máximo. Então, é bom vocês verem, porque aí vocês já sabem, né? Mas, assim, qual a quantidade de meses e tudo. Mas no edital sai. Então, aí, verificar, né? Se for o caso, igual, até três meses não precisa do visto. Se for mais de três meses, precisa. Então, já vê com antecedência essa questão dos documentos, porque essa questão de vista era um pouco, assim, minuciosa, né? Não sei se vocês já viram, mas, assim, se você mandar um documento errado, eles não... você tem que pagar tudo de novo. Então, por isso que tem que ter um critério, assim, bem cuidadoso para não ter esse perigo. E aí, por último, eu coloquei, né? Levar dinheiro em espécie, porque você chega lá, assim, você ainda não... É bem complicado essa questão da moeda. Então, levar e organizar as formas, né? De pagar as despesas, questões de cartão internacional. E eu fiz, no caso, eu creio que vocês devem conhecer, eu fiz aquele cartão da Wise, né? Que é um cartão que você... Que aceita lá, em qualquer lugar. Você pode sacar dinheiro lá nos caixas, né? Que tem. E é um cartão que você coloca, você transfere o real e converte ele para... Para o euro, né? Ou a moeda que você for também. Então, na verdade, é um dos cartões... Ele, o... A questão dos impostos, de essas coisas, é o mais barato. Então, a maioria do pessoal que está indo para o exterior, em qualquer lugar, porque ele vale em qualquer lugar, está fazendo esse cartão aí, porque é uma forma de você, né? Pagar as coisas e tudo mais. Tá? Aí, quando chega, né? Quando a gente chega, a gente chega assim, meia... Sabe? É uma coisa igual... Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, então, você chega assim com toda, né? Meu Deus, parece que aqueles meninos, assim, que estão conhecendo a escola pela primeira vez. Então, assim, você fica deslumbrada, né? E aí, você olha, você tanta coisa, tudo diferente. Então, quando eu cheguei, no alojamento que eu fiquei, tinha uma brasileira. Ela estava fazendo doutorado lá, na área de linguística. Ela é de Salvador. Por sinal, uma pessoa, né? Muito, muito boa. E ela me ajudou muito. Então, no dia que eu cheguei, eu descansei um pouquinho, e aí eu encontrei ela nos corredores lá do alojamento, e já conversei com ela. E ela falou, não, tal. Aí eu descansei, depois ela falou assim, ó, eu vou para a universidade hoje, se você quiser ir comigo. Eu falei, não, vou sim. Aí ela já foi, aí eu fui com ela, ela já me mostrou a questão do metrô, me explicou o que eu tinha que fazer, que era o cartão transporte, e tal, ó, você vem aqui e falou tudo. Aí chegou lá na universidade, ela me mostrou, a gente foi almoçar, né, que tem os refeitórios lá, pago também. Mas é um preço bem em conta, né, no caso. Na época a gente pagava 3 euros, a refeição. Então, aí eu fui, conheci, né, o refeitório e tudo, ela já me explicou, ó, aqui a hora que você pegar o cartão, tem isso, você põe dinheiro no cartão, e vai colocar, então ela já me explicou todas aquelas questões. Aí depois eu fui, né, conhecer, fui no setor, que era o Instituto de Educação, que é essa foto aí, que funciona ao lado da Faculdade de Psicologia, no mesmo prédio. Então, tem o serviço acadêmico, então eu fui até o serviço acadêmico, para saber o que que eu precisava providenciar para organizar a minha vida como aluno matriculado. Na verdade, eu matriculo na universidade, mas as disciplinas eu faço como ouvinte, não tenho o, não precisa, né, tem um outro tipo de doutorado, que é doutoramento com tutela, mas na época eu não tinha conhecimento desse doutorado. Esse você pega os dois, sabe, consta no seu diploma e tudo mais. Mas aí depois, aí eu fui olhar, até depois que eu entrei, né, procurei, o valor da mensalidade era maior, e precisava, eu falei, né, e aí no caso as atividades, os trabalhos, tudo valendo nota, eu tinha que fazer, então eu falei, não, acho que eu não vou, vou com essa aqui mesmo, porque eu participava de todas as atividades, mas eu não tinha aquela obrigatoriedade de trabalhos, eu fazia, sim, as atividades, mas não aquela questão de nota e tudo mais. Então, aí eu fui ao serviço, né, de, de, serviço da questão do acadêmico lá, fiz, a menina que estava lá já tinha o meu ofício em mãos, que era o ofício, que é a carta de aceite, então, aí eu já organizei, não precisou, né, já mandei tudo por e-mail também, que foram muito cordiais também, super atenciosos e tudo mais, não tive nenhum problema de, assim, de maus tratos, né, eu sei que tem pessoas que às vezes falam, tudo, mas não tive, graças a Deus. E aí eu fui providenciar as outras coisas, né, o cartão transporte, porque lá em Lisboa, você faz um cartão que, que você coloca uma quantidade de euros por mês e você anda quantas vezes você precisar, então, você anda de, de metrô, que na verdade lá é metro, anda de ônibus, que é autocarro, é outra coisa que eu fui, assim, que eu fiquei muito confusa, né, e de trem também, é, isso. Então, esse cartão, por exemplo, você pode descer aqui, pegar ali tudo e apresenta, né, você, você coloca, passa lá, não tem problema, então, você pode andar o tanto que você quiser durante esse mês que você colocou esse valor. No meu caso lá, eu colocava 40 euros e andava para todo lado, né, e aí foi também, no outro dia, eu já entrei, né, em contato com a professora, porque aí eu queria conhecê-la, né, pessoalmente, aí ela marcou comigo, não, vamos almoçar lá no instituto, que tem uma cantina e tal, aí a gente marcou de almoçar, e aí a gente almoçou, conversou, algumas coisas, e ela foi me mostrar outros departamentos, então, ela foi me mostrar a biblioteca, que é um lugar que eu apaixonei lá no Instituto de Educação, que era um lugar muito, assim, aconchegante. E aí ela foi também providenciar lá, a gente, quem é, está fazendo esse doutoramento, quem é de fora, tem uma, uma sala, na verdade, que tem vários computadores, e é uma, tipo uma sala de estudo, né, onde ficam vários, várias pessoas, mas você tem acesso, então, ela solicitou essa sala para mim, então, eu tinha uma chave da sala e tudo, então, lá no grupo, praticamente, eram todas brasileiras, tinha uma professora que estava fazendo pós-doc, duas que estavam fazendo pós-doc, duas que estavam fazendo doutorado mesmo, e tinha uma chinesa, né, que ela, a outra estava fazendo doutorado também, então, era um grupo, então, você tem acesso, né, para ir a hora que você quiser, para estudar, para você ter esse momento também. E aí, uma outra questão, de você estar sempre atento às diferenças de cultura, costumes e idioma, porque é uma realidade bem diferente, né, quem, assim, nunca foi igual eu, né, tem pessoas que, às vezes, já foram, mas, é um, assim, por exemplo, a cultura, então, você tem que ter muito cuidado, que tem coisas que, né, daquilo ali, então, o que eu, como eu sou uma pessoa muito obsessiva, observadora, então, o de antemãe, eu já, assim, né, adianto para vocês que, a gente precisa, é ser muito observador, você observar as coisas, ver como que age tudo para você, né, não dá tanta, como diz os meninos, não dá tanta rata, e, os costumes que eles têm, e o idioma, que é, assim, mesmo sendo um país que fala língua portuguesa, são vários, né, quem tem isso aí, sabe que são várias palavras, e vocábulos que são totalmente diferentes do nosso, então, às vezes, às vezes eu falava alguma coisa, e as pessoas, não, o que que é isso? Então, aí eu via que não estava, né, então, tem algumas palavras que a gente, que eu, que me marcaram bastante, e que, assim, até a gente acostumar para falar, é bem diferente, né, então, metrô é metro, ônibus é autocarro, trem é comboio, celular é telemóvel, então, tem várias coisas, assim, que a gente, né, aí quando eu via, eu falava, não, aí eu, né, eu corrigia e falava novamente, e, e os costumes, eu me esqueço de uma, um dia, é, eu fui fazer uma viagem para Porto, que eu ia visitar uma escola lá, e aí, foi eu e uma amiga, essa amiga minha de brasileira, e aí, nós chegamos, aí, quando foi de noite, lá em Porto, tem um café maravilhoso, muito bom, e eu falei, não, eu quero ir nesse café, e nós fomos, né, aí nós sentamos e tudo, aí o rapaz, né, veio para nos atender, aí eu peguei e falei assim, o moço, oi, ele foi tão educado, tadinha, ele falou assim, senhora, aqui em Portugal, se a senhora falar moço, a senhora está chamando a gente de menino, de criança, falei, nossa, desculpa, fiquei tão com vergonha, então, assim, né, rapaz, e eu, às vezes, assim, não usar, a gente tem esse costume, né, ô moço, vem cá, né, e tal, então, achei assim, tão interessante, aí ele, mas ele foi super educado, ele era português, e ele me explicou que não, que assim, então, eu falei, nossa, então, você me desculpe, mas foi muito bom eu saber, então, tem esses detalhes, a gente vai fazer, né, é, um outro, Anaíra, você viu o café colonial, no Porto? Isso, é esse mesmo, eu conheço Portugal, maravilhoso, maravilhoso, muito, é lindo, lindo, lindo mesmo, assim, a própria estrutura dele, né, assim, é muito, nossa, achei maravilhoso, e aí, um outro episódio também, que eu fui no caixa, né, caixa eletrônico, lá na universidade mesmo, e eu queria sacar o dinheiro, é, para eu pagar umas coisas lá, e aí, eu estou lá, procurando, e nada, e tinha, saldo levantamento, falei, gente, mas não é, esse caixa não está funcionando, aí, eu falei, não, aí, voltei lá para a sala de estudo, e aí, essa professora que faz pós-doc, ela é do Rio Grande do Sul, gente, mas ela, aí, e ela é super, nossa, me ajudou bastante lá, aí, eu falei assim, uai, Andri, o caixa lá embaixo, não tem dinheiro, ela falou, não, eu falei, não, não tá, falei, não, só tem duas opções lá, uai, saldo e levantamento, ela falou, amiga, é levantamento, aí, eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu, ela falou, não, essa você tem que anotar aí, aí, eu voltei lá e saquei, mas eu falei, gente, como é difícil, não é assim, as coisas mudam, e realmente, lá não aparece a palavra saque, é levantamento, então, eu fiquei assim, sabe, e assim, a gente, mas assim, é uma coisa que a gente vê, sabe, uma questão assim, de você, você erra, mas você erra tranquila, né, porque você sabe, e aí você vai aprendendo, eu falava assim, cada coisa que eu ia, ah, não é assim, então, eu via que era uma aprendizagem, então, isso aí foi, né, assim, acumulando aqui na minha cabeça, as coisas, as informações, né, e uma outra coisa interessante, gente, é que assim, pensa na quantidade de brasileiros que tem em Portugal, ou em todo lugar que você vai, tem brasileiros, então, isso aí te dá uma certa tranquilidade, porque você encontra, então, por exemplo, eu encontrei lá no alojamento, tinha essa brasileira, eu encontrei na universidade, lá no grupo, tinha vários brasileiros, na disciplina que eu fiz, tinha uma professora, tinha duas brasileiras, uma de Minas, e uma de, do Maranhão, Maranhão não, do Amazonas, então, assim, aí parece que você fica mais tranquila, às vezes são pessoas que estão, lá, mais tempo e tudo, né, e essa professora, essa que estava fazendo o pós-doc, ela era muito gente boa, então, eram várias coisas que, que eu precisava, ela me auxiliava também, também, tá? E aí, então, assim, o que eu deixo para vocês, que agora eu vou falando das coisas que eu fiz lá, pelas imagens, então, é aproveitar ao máximo a experiência, então, quando eu fui, eu lembro que a Vanessa falou para mim assim, Anair, você está indo para fazer o doutorado sanduíche, mas a sua vida lá não é só estudar, a cultura, conhecer lugares culturais também é estudo, então, assim, eu vejo que todas as experiências que eu vivi, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né, eu vou lá, não, só estudar, mas tudo que você faz, ela é uma experiência para o seu, para a ampliação dos seus conhecimentos, porque você tem outras ideias, é igual a Karen colocou, né, a gente recria, então, você vê uma coisa, vê outra, e você vai, depois, né, recriando, enriquecendo o seu conhecimento para falar sobre aquilo. Então, eu até coloquei, é um enriquecimento acadêmico, sem sombra de dúvida, profissional, principalmente, às vezes, o tipo de pesquisa que você vai fazer, pessoal, porque você enfrenta muitos desafios, muitos, né, obstáculos, então, você se renova como pessoa, se conhece como pessoa, e cultural, porque você tem essa, né, essa oportunidade de conhecer vários lugares. Eu quero até falar, por essa questão pessoal, para mim, né, foi, assim, uma experiência que eu me vi como uma pessoa mais forte, porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Eu fui sozinha, né, deixei meu marido aqui, no Brasil, a minha filha, e o meu filho, ele mora na França, então, eu, e outra, eu estava num processo de crise de ansiedade, e aí eu conversei muito com a minha psicóloga, falei assim, você acha que eu dou conta de enfrentar esse processo? Ela falou assim, Anaí, vai ser bom para você, você vai se fortalecer, e você realmente vai conseguir romper muitas coisas que você, às vezes, né, tem dificuldade. E foi isso mesmo que aconteceu, né, então, assim, eu fui sozinha, viajei, né, 12 horas, de Uberlândia até Lisboa, 12 horas, e chegando lá, né, cada coisa, então, você fica naquele receio, por isso que eu falo assim, a questão da língua, ela já te ajuda por isso, porque quando você está num lugar que você não entende, é muito complicado, né, eu tive experiências, fui em outros países, então, você tem essa dificuldade, você já fica meio que insegura, mas eu achei, assim, interessante que no alojamento, só para vocês terem noção, o tanto que, assim, é mundial, no alojamento que eu fiquei, eram só de doutorandos e de professores, que tem gente que vai lá também para dar, para ser professor. Então, tinha, vou ver se eu lembro aqui de todos, tinha essa brasileira, tinha duas chinesas, tinha um espanhol, tinha duas indianas, tinha um árabe, e tinha um do Canadá. Então, gente, quando você, porque, assim, o inglês lá em Portugal, eles falam muito inglês, é outra questão, muito. Aulas, às vezes, né, textos em inglês, eu tive que fazer, para eu conseguir ler, que eu, assim, eu lia, mas era, né, então, eles falam muito inglês, em todos os países, o inglês é primordial. e, então, é costume deles, tem, então, por exemplo, tem pessoas lá que falam o português e o inglês, normal, como se fosse normal. Então, a gente, eu vi o tanto, assim, sabe, aí eu ria demais, porque eu falava para as meninas, assim, tinha uma indiana, que ela falava o português, inglês, e o idioma dela, mas ela ajudava bastante a gente, então, eu ria demais, que eu falava, eu fui tentando, sabe, falei, não, eu vou tentar aqui, aí eu gesticulava, você arruma várias formas de ser, de ser entendido, né, porque esses dias eu ainda estava conversando, eu estava em um evento, aí a menina falou, não, o importante é a gente se fazer entender, e assim era eu. Então, você falava, e falava só frases curtas, e a gente ia, né, rompendo, mas eu achava super interessante, o tanto que você ouve tantas coisas, assim, tinha dia que eu estava lá fazendo minha comida, e as duas chinesas conversando de um lado, e o outro, então, você vira, assim, uma bagunça mesmo, mas foi muito bom, né, assim, é, e gosta disso, você vê, assim, a gente não tem noção das coisas, igual, por exemplo, essa questão do inglês, né, porque, assim, aqui no Brasil, essa cultura do inglês, ela ainda é, assim, bem tímida, né, na questão, assim, do dia a dia, das pessoas, e até na escola, né, a gente sabe que, e lá não, lá, assim, é normal, então, você chegava, às vezes, até num comércio, e a pessoa, né, você via a pessoa falando inglês com o cliente, então, era bem interessante. Então, aproveitam ao máximo. Então, eu fui e falei assim, aí a Vanessa falou, tudo que tiver, se você tiver condições de fazer, você faça, porque é uma experiência que, às vezes, você, né, você tá aí pra vivê-la mesmo. Então, aqui, começa aí as experiências, as aprendizagens, né, essa primeira foto aí é o lugar onde eu ficava, né, aí eu tirei de frente, então, é o lugar, né, a avenida e tudo, era um lugar muito tranquilo, próximo à estação do metrô, tinha tudo perto, né, é a tranquilidade, vocês sabem que, né, a Europa, de um modo geral, é outra coisa que eu fiquei, assim, encantada, né, a questão que você, parece que você sai e anda com mais leveza, então, eu saía sozinha, né, eu ia para os lugares, eu andava, essa semana eu tava, né, passando, domingo passou uma reportagem, né, no Fantástico, falando a respeito do, do roubo de celular por, por pessoas, né, ladrões andando de bicicleta, falei, gente do céu, se você, se eu tava perdida, porque lá, gente, eu andava só com o celular na mão, que aonde eu ia, eu colocava no Google Maps, e ia acompanhando, sabe, então, assim, e eu, a tranquilidade, e eu falo pra vocês, muitos brasileiros, né, que vão pra esses outros países, principalmente da Europa, eles vão em busca disso, de tranquilidade, então, é um lugar mais tranquilo pra você viver, parece que você fica mais, é, assim, você tem mais, liberdade, de deixar as coisas, não fica aquela preocupação, né, com tudo. Essa segunda foto, é a foto da Universidade de Lisboa, da entrada, é uma universidade muito grande, muito, tanto que dentro dela, passam avenidas, né, passam os ônibus e tudo, então, tem avenidas que entram e saem dela, então, é uma universidade muito grande, né, os departamentos, as universidades, elas são, as faculdades, né, que eles falam, elas são separadas em prédios, né, separadas, faculdade de direito, faculdade de medicina, faculdade de letras, faculdade de educação, então, são em prédios separados, mas ficam dentro da universidade, mas é um campus muito grande. Essa foto aí é da biblioteca, que é um lugar, assim, muito, aí, cada, cada faculdade tem a sua biblioteca, então, essa biblioteca que eu frequentava, era a biblioteca da, do Instituto de Educação, e da Faculdade de Psicologia, tá, mas aí tem o portal, né, das bibliotecas, bibliotecas, por exemplo, se você quer uma obra, mas ela tá lá na faculdade de, de administração, então, você pode também, porque tem obras comuns em vários, né, em várias universidades, várias faculdades, mas aí era só mesmo da faculdade, então, assim, os títulos e tudo são mais voltados para as duas áreas, mas era um lugar muito tranquilo, muito gostoso, né, e a gente ficava, então, você, aí você pegava livro, emprestado, teve obras que eu tive a oportunidade de conhecer, né, lá, uma outra questão, assim, já da minha, das minhas experiências e tudo, que, o que eu senti, né, aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem muito acesso ou conhecimento, às vezes, por falha minha mesmo, de referenciais internacionais, né, então, então, lá tem muitos, muito, então, eu fiquei conhecendo vários referenciais franceses, americanos, espanhóis, portugueses mesmo, da minha temática, né, então, assim, como ampliou muita coisa, né, da, assim, muita informação da, do que eu estava, né, estou estudando. e essa outra imagem aí é dos seminários, porque lá é um pouco diferente da estrutura do Brasil, aqui a gente tem, né, vou falar com a realidade da UFO, a UFO, ela tem as disciplinas, né, do doutorado, mestrado, então, as obrigatórias, eletivas, é um professor, às vezes, é um, dois, né, já teve alguns casos assim, lá não tem essa questão de disciplina, lá eles fazem todo o trabalho de estudo, né, assim, mesmo de um ano, tanto que tem pessoas brasileiras que vão lá, faz esse um ano, né, o doutorado, volta para o Brasil e vai fazer a pesquisa, certo? Porque não tem essa, não tem, não é muitas as disciplinas, né, esse período é só um ano. Então, o que que eles têm nesse um ano, no primeiro ano, eles têm os seminários de, no caso, o que eu frequentei foi seminários de formação de professores e supervisão. Então, aí tem seminários de educação inclusiva, tal, tal, seminários de matemática, então, depende da área que é o seu projeto, a sua, né, a sua temática, então você vai para esse, né, então, por exemplo, essa que está aí é a professora que me auxiliou lá, que é a professora Maria João Mogarro. Então, ela trabalha com memórias históricas e trabalha também com a questão da inclusão. Eu até queria participar dos dois, mas eles coincidiam de ser no mesmo dia, então, ela falou, não, Naira, então, eu recomendo que você vá para os seminários de formação de professores. Então, em cada, esses seminários tem um grupo de alunos. Então, esses seminários é assim, eles já montam um cronograma semestral dos encontros, lá ocorriam todas as terças, das três da tarde até nove horas da noite, eram divididos em dois professores, então, das três até as seis era um professor, ou um dupla e das seis às nove era outro. Então, o que que eles estudam nesses seminários? Inicialmente, eles, o que eu achei muito, muito importante, muito enriquecedor, eles estudam é a questão da elaboração mesmo da pesquisa, projeto de pesquisa, como que é, o que que o, a questão do investigador, a postura do investigador, como elaborar o projeto, questão dos objetivos, então, é assim, é aquela aula que eu senti, assim, que aqui no Brasil a gente não tem, né, por mais que você faça, às vezes, uma disciplina, por exemplo, de, tem, eu acho que é disciplina de doutorado, pesquisa, ensino, não sei, que você vê, mas você vê mais a metodologia e autores e tudo, não, lá, eles falam, né, eles explicam, olha, cuidado, qual a postura do investigador, então, a postura sim, faz, então, eles estudam, então, ética na pesquisa, seminários de investigação, desenvolvimento profissional, eu tô falando nesse aí, que foi, né, formação ética e formação de professores, e assim vai, então, esses seminários, eles eram organizados em quatro, seminários de pesquisa, seminários de projeto, seminários interdisciplinar, e seminários, o outro, acho, me esqueci, que eu vou olhar, então, todos esses, eles englobam, então, qual que é o dia de cada um, e tudo mais, então, eu achei interessante, por isso, né, que eu via temáticas que eram essenciais para mim, né, para mim, como pesquisadora, então, assim, eu abri muita cabeça nessa questão dessas, dessas, desse seminários, por conta dessa questão de você ampliar a sua visão como pesquisador, né, o que que não pode faltar em um projeto de pesquisa, em uma tese, em uma dissertação, então, falava de todas as, as nuances, né, que a gente tem essas, essas dificuldades aí, então, foi bem interessante, eu gostei muito, então, eu participava como aluna, né, ouvinte, mas eu fazia, participava das atividades ali na sala, eu participava como qualquer outro aluno, né, então, tinha essa questão, tá, e uma outra oportunidade, né, que eu tive, foi de participar de alguns eventos que tinham lá, então, isso aí, tudo que eu falei para vocês, gente, é, só voltando, quando eu cheguei lá, é, a gente tem que elaborar uma proposta de trabalho, junto com o orientador de lá, então, você tem que, o que que é a proposta de trabalho? É você fazer uma pequena introdução, como do seu projeto, e depois você detalhar tudo que você vai fazer, né, então, eu dei tudo lá, então, é, ah, conhecer a universidade, é, visitar lugares históricos, culturais, participar do grupo de pesquisa, então, tudo que você, que você tem oportunidade, tem que constar nesse plano de trabalho, que depois, ao final, você tem que fazer um relatório, então, eu participei, né, das jornadas pedagógicas, que esse foi presencial, é, a gente, é, tinha oportunidade, inclusive, agora tem um outro desse, que eles me mandam e-mail até hoje também, mas não é online, esse segundo foi o, o coloque internacional da Afirze, que ocorre todos os anos, né, é, em Portugal, tem, tem tempo que eles, né, vão para outro país, e tudo, então, esse aí eu também participei, é, com apresentação, né, de trabalhos, e, então, a gente teve vários momentos, achei interessante, que aí a gente conheceu vários brasileiros, que foram, né, do Brasil para lá, para participar desse evento também. Aqui, nessa primeira foto, é uma outra atividade também, que eu tinha para conhecer, né, que eu tinha colocado para conhecer a escola da Ponte, então, eu tinha muito, assim, muita vontade de conhecer um pouquinho lá, né, e, e como eu, eu trabalhei com entrevistas, para eu conhecer a, a formação contínua em Portugal, então, eu fiz entrevistas, né, com coordenadores e tudo mais, então, na escola da Ponte, a gente foi um dia para fazer uma visita, né, agendamos lá e tudo, os alunos que nos recebem, né, foram dois aluninhos, de, uma do quarto e uma do quinto ano, uma gracinha, eles apresentando toda a escola, como que funciona, né, não são coordenadores ou pessoas, não, profissionais, é a própria, as crianças mesmo, que apresentam, então, eles apresentam todas as, as, as salas, os lugares, falam o que que é feito naquele lugar, então, foi uma experiência, eu tinha muita vontade de conhecer, eu sei que tem pessoas que, às vezes, ah, a escola da Ponte já não é a mesma, mas eu tinha essa vontade, e gostei muito dessa, pelo menos, inicialmente, a proposta de trabalho, né, que eles fazem, então, é bem interessante, só que aí, depois, eu agendei, né, uma entrevista com o coordenador, é, pedagógico de lá, para eu conhecer um pouco sobre a formação contínua, então, todas as escolas que eu visitei, eu fiz a entrevista com o coordenador, na verdade, lá, sim, é, a maioria das escolas não tem a figura do coordenador pedagógico, eles trabalham como, é, coordenador de área, e, então, assim, área de humanas, né, área de linguagens, então, tem um professor, que, ele não é um, ele dá aula também, mas ele é responsável por aquele grupo, então, é bem, é uma outra proposta que eu achei interessante. Essa segunda aí foi um evento, eu não sei se alguém de vocês teve oportunidade de conhecer, porque foi uma parceria com a Unesco, do Brasil também, que foi a seminários Educação e Direito de Todos, foi promovido pela Unesco, e o professor Antônio Nova, ele foi, ele é, né, ele é o responsável pela cátedra da Unesco, lá na Universidade de Lisboa, então, foi organizado, eram palestras, aí, as que eu estava lá, eu participei presencial, mas ela foi transmitida online, né, para, no YouTube, principalmente para o Brasil. Então, foi um momento, assim, muito enriquecedor, muitas temáticas, a gente teve palestra, depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link, né, elas estão no YouTube, com pessoas de outros países, sobre, nessa questão do direito à educação, e, assim, uma coisa que eu achei interessante, o acesso ao professor, ele é super receptivo, e não tem, assim, aquelas questões, né, então, ele me emprestou livros, e tudo mais, trocou algumas ideias, sobre a minha temática, que eu conversei com ele, tive a oportunidade, então, foi, assim, muito bom, então, até a gente tem esse contato também. Ah, essa primeira foi repetida. Essa segunda, é a professora que eu conhecia lá, que é a professora Manuela Esteves, aí, foi o dia que, ela falou, quando você chegar em Portugal, você me fala que a gente marca um café, aí, a gente, né, foi, e aí, a gente marcou lá no instituto mesmo, e a gente conversou, e ela falou assim, me fala sobre a sua pesquisa, aí, eu fui falar com ela, e tudo, né, aí, ela falou, aí, cada coisa, né, informação que eu ia falando, ela falava, não, eu acho que não fica bom, não, acho que você deveria pensar assim, assim, então, ela já foi me dando algumas orientações, né, sobre a pesquisa, que eu achei, assim, bem interessante, fui, então, uma coisa, assim, que eu aprendi muito, que em cada conversa, eu ia repensando a minha pesquisa, a minha proposta de pesquisa, então, eu voltava lá nos objetivos, eu voltava lá na mesa, não, gente, isso aqui não vai dar, não, então, tem que mudar, então, ao longo desses meses que eu tive lá, eu fui mudando, fui remodelando, e fui mudando, cada hora eu fazia uma coisa, não, isso aqui não está bom, não, eu acho que, de acordo com a nossa conversa, então, eu sempre ia, a cada aula que eu assisti, falei, nossa, eu tenho que pensar isso na minha pesquisa, deixa eu ver se tem lá, se está lá, como que está, então, eu fui, né, também fazendo isso. essa primeira foto aí, é a professora que me orientou, nós estávamos no evento da Fierce, né, e eu participei, eu apresentei o trabalho, que é isso aí do lado, e, e eu, assim, uma coisa que eu quero, eu cheguei lá, fiquei só setembro, outubro, final de outubro já começou o frio, então, eu peguei o frio todo, né, de lá, todo, então, eu já estou, assim, vacinada do frio, porque foi bastante, né, tinha dias que era terrível, e o vento de lá, é muito vento, demais da conta, e a gente fica assim, você não sabe se você protege do vento, ou do frio, aí você não sabe, então, essa professora, ela me orientou, né, super receptiva, super educada, e, assim, a gente marcava orientações, reuniões, e ela ia me falando, orientando, para eu participar, falava, Naí, tem tal evento, então, participe, tal, ela me ajudou bastante, né, aí, por intermédio dela, eu comecei a participar do grupo de estudo e pesquisa que ela coordena lá na universidade, que é um grupo que eu achei tão interessante, interessante, inclusive, eu ainda continuo no grupo, né, se reúne uma vez no mês, agora está de férias, acho que o primeiro encontro vai ser agora em final de setembro, e esse grupo, gente, ela forma com os orientandos dela, então, ela tem os orientandos do mestrado, do doutorado, e pessoas que já foram orientandos dela, continuam no grupo, então, é um trabalho dela com os orientandos, e aí, nesse grupo de estudo, aí discute alguma temática, discute a questão de assuntos relacionados à pesquisa, então, metodologia, estado da questão, entrevista, todos, né, as metodologias e tudo, e aí discute assim, às vezes um fica, um grupo, né, uma dupla fica responsável, e o que eu achei super interessante, é que nesse grupo, os alunos, os orientandos, eles apresentam o projeto, para o grupo, para o grupo fazer a avaliação, então, assim, eu achava muito interessante, né, eu apresentei o meu, então, aí eles fazem, a Nair, mas como que você, como se fosse uma banca, sabe, mas pelos colegas, então, eles apresentavam, é, o projeto, depois, agora, por último, tinham dois orientandos dela, que já ia para a defesa final, então, antes deles fazerem a defesa final, eles apresentaram para o grupo também, então, eu achei super interessante, que a gente aprende, né, para, quando você chegar lá, você já está mais ou menos preparada, e aqui foram as viagens, né, cultura, né, que eu também, então, eu fui, né, na, no Jardim Botânico de Lisboa, os parques lá, gente, eu apaixonei, todo lugar que você passa no meio da cidade, tem um parque, cheio de crianças, de velhinhos, e, né, de pessoas lá, correndo, em qualquer horário que você vai, tem lá eles conversando, né, o museu também, que eu fui, né, a beira do rio lá, que corta, que tem dentro de Lisboa, aqui o monumento, né, do descobrimento, aí você vai lá, tem algumas pessoas contando as histórias, porque tem turista de tudo quanto é, eu nunca vi tantas pessoas, assim, né, eu não sei se por ser uma capital, mas, e eles preservam muito, uma coisa que eu me identifiquei, né, que eu estou trabalhando histórias de vida, memórias, então, assim, o quanto que eles preservam isso, né, o Palácio do Governo, fui também no, no Oceanário de Lisboa, na Biblioteca Camões, e lá também outra coisa que eu achei super interessante, todos os bairros têm biblioteca, gente, então, se você quiser, né, ir para estudar e tudo, todo bar, assim, tem uma biblioteca, então, eu fui lá na Biblioteca de Camões, aí é um lugar também que as pessoas vão, para estudar, né, e vão para ler também, e tem os idosos, gente, que vão lá para ler um jornal, uma revista, super, muito bonitinho. Aqui é a estação de trem de Porto, né, que é o dia que eu fui na escola da ponte, é o município de Porto. Essa aí é uma visita que nós fizemos na biblioteca que foi gravado o filme do Harry Potter, também super interessante, é em Porto, também. Aqui também em Porto, que onde tinha flor, eu estava fotografando, gente. Essas duas aí é na cidade de Sintra, que tem vários castelos, eu também fui lá visitar uma escola, né, e aí eu aproveitei e andei na cidade. Gente, e sem falar nas comidas, a gente tem que apreciar também, né, então, bolinho de bacalhau, pastelzinho de nata, que é o pastelzinho de Belém, que eles falam, café, nunca tomei tanto café na minha vida, que cada lugar que eu ia, eu queria conhecer como que era o café, o bacalhau e tudo, então a gente aprecia um pouco. É uma realidade diferente, que tem coisas que a gente tem aqui, que não tem, você come de outra forma, mas você passa, você sobrevive, né. Participei também de vários eventos culturais, né, fui num show que eu sou apaixonada por piano, então eu fui no show do Richard Kleidman, que teve lá em Lisboa, de um outro pianista lá de Portugal mesmo, num evento da, uma orquestra sinfônica de lá, então, assim, tudo que tinha, e também vários eventos na universidade, esses dois, o primeiro e o último aí, eles foram na própria universidade, lá eles têm muito isso. E aí eu aproveitei para conhecer outros lugares, né, também, então eu fui na Itália, né, fui em Roma, em Florença, em Pisa, então foi uma viagem assim, que eu ficava vendo a minha, o quanto eles têm essa questão da preservação histórica, então eu achava muito interessante, né, então alguns lugares aí da Itália que eu fui. Fui também na Holanda, que eu tinha um casal de amigos que moravam em Amsterdã, então eu aproveitei e fui. Na Itália, gente, eu arrisquei, viu, fui sozinha, não tinha ninguém, e aí a gente arriscava com o inglês, porque o italiano também, eles falam que entende tudo, mas não dá para a gente entender, não. Aí na Holanda já foi mais tranquila, porque eu saí com essa amiga minha e tudo, né, então eu fui lá, que eu fiquei encantada, que era na época das tulipas, então eu visitei alguns campos de tulipas também. E também fui na França, né, porque meu filho mora na França, ele mora em Lyon, mas aí eu fui, né, fui e visitei Paris, o Museu do Louvre, uma cidade medieval, numa cidadezinha, a Veneza da França, né, que é uma cidadezinha chamada de Comar, que é praticamente uma, assim, é muito interessante, e também a torre aí. E fui também na Suíça, porque meu filho já mora quase na, assim, muito próximo de Genebra. Então eu aproveito, nós aproveitamos e fomos lá, né, em Genebra, fiquei muito encantada, mas é um lugar muito caro, na Europa é um dos lugares mais caros que tem, mas eu fiquei encantada, assim, né, de ver a estrutura, a beleza e tudo, então eu fiquei muito encantada. Então, assim, foi um lugar, assim, as experiências, né, todas, todas as experiências que eu vivi, então, assim, elas me proporcionaram, assim, enriquecimento, né, epistemológico, os contatos, sem falar nisso, igual, por exemplo, eu não sei se eu já comentei com vocês, o meu contato com o professor Antônio Nova, ele ocorreu no mestrado, a professora Mirtes, não sei se a Camila conheceu ela, ela deu uma atividade para nós, às vezes vocês conhecem, que chama uma carta a um jovem investigador, do professor Nova. E aí, ela pediu para a gente, nós fizemos a leitura, e a gente discutiu sobre esse texto. Aí eu falei assim, aí ela falou, era para fazer uma atividade, o que eu fiz? Ele faz várias perguntas nesse texto, não sei se vocês conhecem. E aí, eu falei, eu vou mandar um e-mail para esse professor, que eu quero saber, eu vou fazer umas perguntas, e mandei, e ele me respondeu, as perguntas, sabe, das minhas dúvidas sobre o texto. Foi aí que eu comecei a entrar em contato com ele. E aí, essa prática, eu tenho feito isso, né, quando eu estou lendo um texto, eu falo, ah, gente, eu vou mandar um e-mail para essa professora aqui, para ver o que é que ela, não, eu não entendi aqui. Aí eu mando, sabe, se responde. E eu já tive várias respostas, várias, 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 inclusive na minha tese, eu faço essa trajetória aí. E aí, num evento que eu participei lá em Lisboa, uma, eu fiquei, gente, mas é interessante esse autor. Aí ele falou, ela falou assim, eu falei, nossa, o Gaston Pinot, ele é um francês que escreve sobre histórias de vida. E aí, como ele já aposentou, aí nesse encontro, a menina falou assim, não, o professor Gaston, ele já aposentou, mas eu vou te passar um outro, Hervé Breton, não sei se você conhece, Hervé Breton. E aí, vai eu, né, fui lá no tradutor, fiz em francês, lá o e-mail para ele, mandei, gente, você precisa de ver o tanto que eles foram cordiais. Assim, mandou um livro dele que tem, que é traduzido, mandou outros textos em português que ele tem, e aí ele falou assim para mim, ó, se você tiver oportunidade, venha, passa por aqui e tal, tal. Falei, ó, então assim, a gente tem vários contatos, você vai ampliando, e eu acho legal é isso na pesquisa, né, que você quebra essa barreira de questão de, de aproximação, né, que a gente tem uma barreira assim, ah, não, eu sou só uma estudante, e o outro lá é o, mas é assim, eu tenho adotado essa, essa prática e tenho aprendido bastante com os professores. Então, é isso, estou aberta a perguntas, se vocês queiram saber mais alguma coisa, alguma dúvida, e o que você... Sim, Anaê, primeiro agradecer, assim, a forma como você fala, primeiro que é isso, né, porque às vezes se a gente fala sem dizer, é, essa, essa forma concreta que você vai dizendo do caminho, às vezes das dificuldades, porque às vezes começa, aí vem a primeira dificuldade, falar, ah, não, isso aqui então não é para mim, né, por exemplo, você não conseguiu enfrentar sem bolsa, é, é, realmente, é, tem que ser mesmo um desejo de fazer, esse movimento de ir para um outro lugar, mas o quanto que vale a pena, né, a gente fica encantada de ver você dizendo, olha quantos países você conheceu, olha quantas pessoas de outras nacionalidades você conheceu, como é que, isso, gente, é aquilo que a gente chama de repertório cultural, não tem outro jeito de, de, é, adquirir que não seja esse, né, na experiência, vivenciando, indo, porque mesmo isso, eu acho que nenhum livro é capaz de dar essa, 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 a experiência feita mesmo, né, daquilo vivenciado, daquilo que a gente acaba incorporando. aqui ainda tem uma pergunta, se a Adriana quiser fazer, é, como é que se chama mesmo o doutorado de sanduíche em Portugal, mas alguém aí, se quiser, levantem a mão para, para, para perguntar, e se o Fernando já levantou, eu também quero te fazer duas perguntas, a primeira, é sobre, especialmente a formação continuada, que foi seu objeto, que você foi para lá um pouco para conhecer, você achou, é diferente, aqui, é com lá, né, você acha que tem diferenças nesse princípio, na forma de organização da formação continuada. E, e o segundo, que é uma curiosidade também, é por que que você está chamando de ateliê formativo? Quem é que é essa referência dos ateliês formativos? Obrigada, Nair, foi maravilhoso. Sim. Então, Fernando, vou responder a Adriana aí. Adriana, chama doutoramento intercalar. Então, se você abrir o site da Universidade de Lisboa, você vai encontrar lá, doutoramento intercalar. Aí, lá tem todas as orientações de processos e todos os trâmites para você fazer. Então, como você, por exemplo, lá como o ano letivo na universidade está começando agora também, em setembro. Então, assim, se você tem, né, o interesse de fazer, então, você já vê antes, né, porque, assim, para mim, eu achei interessante ir no início do ano letivo, para eu pegar esse, esse período. Mas, depende do que você vai fazer, você pode ir em outras, em outras épocas também. Mas, aí, você acessa para ver o processo, né, como que é o processo, se continua da mesma forma e tudo. Tá? Camila, é, primeira pergunta sobre a formação contínua, né, lá em Portugal. tem algumas diferenças, né, assim, em relação ao Brasil, e, assim, mas tem algumas coisas que, que, igual, por exemplo, eu acompanhei mais nas escolas, né, que é o que eu queria, porque a minha pesquisa, ela é desenvolvida, é, na escola pública, de educação básica, com professores da educação básica. Então, eu queria conhecer as escolas para saber. Então, por isso que eu conversei com esses coordenadores, de área, e lá, eles, é, uma coisa que eu achei, assim, diferente, apesar que, assim, Portugal é um, um país pequeno, né, a extensão dele, mas eu achei interessante que lá ele, a proposta de formação contínua, ela é para o país inteiro. É lógico que tem as particularidades de cada região, de cada escola, mas a proposta em si, a organização, ela é para o país inteiro. Então, por exemplo, se você for lá num país, num, numa cidade lá do sul, do, de Portugal, lá do norte, eles vão dar as mesmas informações. Então, lá, eles têm o Centro CFAES, que é Centro de Formação por Agrupamento de Escolas. Esses centros, por exemplo, ele é num determinado lugar e ele pega as escolas daquela região ali, um quantitativo de escolas. Então, esses, então, tem vários centros de formação dentro de Portugal. Esses centros, eles são responsáveis pela formação. seria como uma, uma secretaria municipal, né, porque ele é mais daquela região ali. Então, eles fazem, promovem formação para os professores, né, eles também são chamados nas escolas, os profissionais do centro são chamados nas escolas para poder fazer alguma formação, e eles também dão esse assessoramento aos professores, aos gestores e tudo, né. Então, o que eu achei, mas aí, assim, uma, uma queixa, né, que eles comentaram, por exemplo, os professores lá queixam também das avaliações externas, né, que eles não concordam muito, é, da questão, assim, da, do acúmulo de atividades. Então, as queixas, assim, são parecidas. Mas uma questão que eu achei interessante também é o número de alunos por sala lá, Camila. É, a lei, eles têm uma lei, né, que no Brasil ainda quero descobrir, assim, que eles falam, né, as secretarias falam que não tem que ser de acordo com a metragem, então pode pôr até 40 alunos na sala. E lá tem uma, uma lei, até vou pedir para uma amiga minha, porque eu vou precisar relatar isso na pesquisa. É 28 alunos por sala. O máximo, o máximo. Aí eu perguntei para as minhas colegas, falei assim, mas aí passa, não, até 30, quando ocorre de um aluno vir de fora e tudo mais. Mas, então, é o máximo, é 28, então tem 25. Quando eu falei que aqui no Brasil, estou falando da minha realidade, né, eu não sei, em outros estados do Brasil, mas aqui é 40 alunos por sala. 40, 42, né? Então, elas falavam assim, elas ficaram horrorizadas, horrorizadas, porque elas falaram, nossa, nós aqui com 28, tem dia que nós já achamos muito. Então, assim, essa proposta. E, mas a formação, ela ainda, pelo que eu, as entrevistas que eu fiz, com dois diretores do CFAES, ela ainda não ocorre da forma que a gente defende, que é aquela formação, assim, lá na escola, partindo dos professores, os professores com os, né, formador de si próprio, discutir a realidade, eles fazem um pouquinho diferente do que no Brasil. Não é, assim, tão, mas fazem, que aqui a gente não tem nem essa, às vezes, oportunidade com relação à minha realidade aqui. E lá, a maioria das escolas, uma coisa que eu achei interessante, é que eles têm um dia, Camila, que eles, por exemplo, quarta-feira, quarta-feira à tarde, os alunos são dispensados, quem quiser ir para a escola, tem as pessoas que vão dar lá, recriação e tal, tal, mas os professores não têm aula. Mas aí, nesse dia, o professor não pode, não tem outra atividade. Esse dia é reservado para a escola, então, é o dia que eles fazem reuniões, é, é, conversa entre si, se tem alguma formação na escola, é nesse dia que eles fazem, toda semana, né? Então, e uma outra questão também que, é, facilita muito, lá, o governo, né, a proposta, eles não aceitam o professor trabalhar em outra rede. É só, não tem dois trabalhos. Então, uma coisa que eu achei, eu falei, não, lá no Brasil, trabalha no público, no município, no estado, lá eles não aceitam, né, então, assim, basicamente, eles são professores, é, dedicação exclusiva, entendeu? Então, é uma coisa que já facilita, porque, igual, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes você quer marcar um momento com o professor, não, hoje eu tenho aula na outra escola, não, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho aula lá, então, lá não, essa quarta-feira, eles não têm aula em lugar nenhum, porque eles estão lotados só lá, naquela escola, entendeu? Então, eu achei bem interessante. remuneração, Hilda, eles reclamam ainda, que não, assim, que não ganham, né, assim, o suficiente, mas é um pouco melhor do que no Brasil, se você for fazer a, a, a conversão e tudo, mesmo sem a conversão, porque, o que eu vejo, assim, o valor, eu aprendi isso, né, meu filho, ele é muito, assim, questão do dinheiro, e aí eu aprendi, assim, por exemplo, se a gente for analisar o dinheiro por dinheiro, um real e um euro, o que você compra com um real, o que você compra com um euro, então, você vê que a diferença é muito grande, né, que deveria ser a mesma, então, por exemplo, o que você conseguisse comprar com um real, você compraria com um euro, mas não é assim, né, e, então, assim, eles reclamam um pouco, mas a remuneração é melhor do que é no Brasil. E a sua pergunta, Camila, da, dos ateliês, na verdade, eu tinha feito, a primeira proposta minha se chamava, é, peraí, cur, não, projeto de formação, era essa minha, aí depois que eu comecei a ler sobre as histórias de vida, então, eles utilizam muito essa proposta dos ateliês, então, os ateliês, a autora referência minha é a Delorie Monbeger, ela é uma francesa, que é Christine Delorie Monbeger, então, depois eu posso mandar lá no grupo para vocês, né, verem, então, ela tem, né, vários estudos sobre essa questão dos ateliês, mas para eu definir ateliê formativo, eu fui pesquisar em vários lugares, porque tem ateliê de tudo quanto é jeito, ateliê didático, que a professora Cristina Dávila, né, ela, ela também tem, mas, no fim, a proposta é a mesma, é de você fazer um momento ali com os professores, né, ateliês de pesquisa, tem outros autores que trazem também, então eu fui ler, então o que mais, aí eu resolvi criar esses ateliês formativos, até não tem que esse nome, porque o da Monbeger, ela usa ateliês de projetos, então projetos, assim, de formação, e eu criei esse porque eu queria, né, nessas questões aí, mas é ela que eu sigo como referência. O Fernando. Fernando. É, Fernando, vai lá. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Muito obrigado, colega, pela apresentação, né? Eu vou passar a te chamar de minha terceira orientadora. A gente fica trocando as ideias aí, né, Fernando? A gente vai aprendendo. Tenho aprendido muito de você. Aquilo que estás a dizer agora é que é preciso aproveitar no máximo, né? Eu acho que estou a aproveitar mesmo. Se nós saímos de um país para outro, é preciso aproveitar no máximo. não é que deixar nada, não é? Sim. Eu costumo dizer, enquanto não, não tivermos um oponente, né? Tivermos a fazer um trabalho nosso, único, nunca teremos inimigos, não é? Assim quando saímos para fora, a missão é estudar. Mas se saímos para trabalhar, os conflitos vão ser muitos, não é? Porque estudar para muitos não tem aquele valor, né? Mas agora, quando falamos de que não, eu vou para Uberlândia trabalhar. Em duas semanas, posso já estar no tribunal por dez vezes, né? Para responder por testes, porque já, o assunto é outro, né? eu vou falar de línguas, né? Quando cheguei para vir aqui ao Brasil, escrevi no grupo, eu estou a pedir uma casa para arendar, um quarto. Todos ficaram assim. Então, a colega Dora escreveu, não, o Fernando está à procura de uma casa para alugar, para nós é que é alugar, para ele é arendar. Só para ver quando há nessa coisa de internacionalização, né? Mas, muito obrigado pela apresentação, talvez perguntar. Lá conseguiste notar se existe uma formação dos professores do ensino superior, por exemplo? Para os professores do ensino superior? Graduação, mas, cara, professores de graduação, se ensinais, lá, em Portugal, não sei se, né, vocês, alguém já deve saber, eles seguem o, desde o processo de Bolonha, né, Camila? Lá ele é diferente um pouco do Brasil. Aqui, a gente termina o ensino médio, você faz uma graduação de quatro anos, né? Depois você vai para o mestrado e segue o doutorado. Lá é diferente. Lá eles fazem, eles fazem um curso, só que é só de três, dois anos, né? Tipo, a graduação seria de dois anos. então, lá, para os professores darem aula, eles têm que fazer esse mestrado, mas aqui, para nós, o mestrado é depois, não, lá, é dois anos da graduação e dois anos do mestrado é o período que eles têm e eles fazem para poder dar aula. Então, assim, eles, várias pessoas que, que já, eu vi várias, participei de várias conferências, eles acham isso que foi uma perda por conta de diminuir esse, esse número, né, de anos. No caso nosso aqui, não, a gente faz quatro anos da graduação, depois mais dois anos do, do mestrado. Só que nós aqui, só com a graduação, você pode dar aula. Lá, eles têm que fazer esses quatro anos, mas seria também os quatro anos nossos, né? Mas aí eles dão esse nome diferente, então é dois anos da graduação e dois anos do mestrado. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma colega que fez na área de história, então ela fez os dois anos da graduação em história, depois ela foi para o mestrado em história, então é um aprofundamento, mas são só quatro anos que eu não, a graduação, então quem faz o mestrado depois já pode ir para o doutorado que são quatro anos, então é diferente. E os professores, gente, uma curiosidade que eu achei assim, lá os professores de ensino superior, não sei se a Camila sabe disso, eles ganham quase que o mesmo tanto de professor de educação básica. Isso foi a própria professora, Manoela Esteves, que me contou, ela falou, não, aqui não é igual no Brasil, no Brasil o professor universitário ele tem um destaque, que ele ganha o melhor, aqui não, então eles ganham um pouquinho a mais, aí eles começam a pegar várias coisas, coordenação disso, disciplina disso e tudo, mas em si mesmo eles não ganham, a diferença é muito pequena em relação ao professor de educação básica. Então, assim, eles têm, os professores, têm muito conhecimento, viu, Fernando, assim, tem um repertório, muito, os professores da universidade mesmo, então eles se envolvem em muitas coisas, são super, né, assim, sobrecarregados justamente por isso, mas tem um conhecimento muito grande. Sim, mas perguntava mais por causa da formação psicopedagógica. Ah, sim! Então, os professores, é a mesma dilema do Brasil, dos outros cursos, eles não têm muito essa questão, da, 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 então eles, então, na área lá da educação, as disciplinas, os cursos mais voltados à educação, eles têm essa parte pedagógica, né, do estágio e tudo, do conhecimento em si, da parte pedagógica, mas os professores das outras áreas ainda têm essa dificuldade por essa questão de não ter essa preparação didática pedagógica para dar aula, como aqui mesmo, né, no Brasil também. Mas, assim, lá não tem muito essa rivalidade, porque tem muito, aqui no Brasil a gente encontra muito isso, né, essa questão, assim, quem é da educação, ah, lá vem esses pedagogos, né, mas lá não, eles, assim, eles têm essa proximidade, vão em outras faculdades, né, lá para poder dar palestra, participar de bancas e tudo mais. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a você. É que eu estou aqui mesmo preocupado com essa questão da formação psicopedagógica, né? Aham. Há que se criar um modelo, porque os professores, todo professor, acho que tem que ter essa formação. Sim. Tá bom, então, obrigado. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada, Fernando, nós que agradecemos aí. E mais uma vez, Anaí, dá vontade mesmo da gente ir ficando e perguntando, por exemplo, eu fiquei pensando nos alojamentos, né, a gente quando faz a ideia de alojamento, eu particularmente, que eu nunca vim num alojamento assim, fiquei imaginando aqueles alojamentos de filme, de várias camas, um lugar... Não, lá... Não, lá nesse alojamento, eu fiquei num... Eu, assim, eu quis, né? Eu fiz a opção de ficar num quarto individual, mas tem a opção de você ficar num quarto duplo, mas é duas camas, né? Porque esse alojamento lá, ele é um alojamento só para professores e doutores. Então, eu fiz a opção de ficar muito... Aí, cada alojamento tem uma pessoa, né, que faz igual nesse que eu fiquei, uma pessoa que faz a limpeza todos os dias, menos final de semana. Tem uma cozinha que ela é coletiva para todos, mas você tem um armário seu que você guarda suas coisas e tudo, faz a sua comida, guarda, tem a geladeira, o lugar de você colocar. Eles dão... Nesse alojamento, eles deram roupa de cama, trocava toda semana, roupa de cama e toalha. E, assim, as pessoas que cuidavam lá, muito acolhedor, sabe? Assim, super gente boa. Então, tinha sala de TV, aí o banheiro, né, ele é compartilhado, mas, assim, é feminino e masculino, então tinha dois em cima e dois embaixo. Era uma casa lá, na verdade, é uma casa com vários quartos e eles, né, mas é um alojamento que pertence à Universidade de Lisboa. E eles têm vários alojamentos na cidade. Então, por exemplo, quando você entra no site e vê lá alojamento, você passa a conhecer todos os alojamentos estudantis que tem na Universidade de Lisboa. Então, aí depende da realidade, né, do jeito que você quer, mais próximos da universidade. Esse era muito perto, por isso que eu optei. Falei, não quero ficar nada longe para eu não ter que andar, né, sair. Então, ele era perto. Joia, Naíra, acho que ninguém, então, alguém tem mais alguma pergunta? Aqui no chat, todo mundo falando tanto que ficou encantado, assim, com a foto. E, ai, gente, agradeço demais. Foi gostoso essa manhã com você, contando essa experiência, e a gente refletindo, porque dá vontade de ir. Sim. Eu vi a Karen colocando. É. Ai, minha filha, é uma experiência incrível, né? Isso mesmo. Você, assim, depende, né, do lugar que você queira ir, tudo. e, assim, a gente precisa, né, eu acho, assim, você amplia muito nas suas. Então, agora, no doutorado, né, já começa a ver sobre isso, e, e aí você, né, já vê direitinho, então, o que precisar. Igual eu falei, a hora que você concluir seus créditos, você já pode, né, já, vendo, e, assim, no decorrer das suas leituras, às vezes, você descobre alguém, né, algum professor, algum autor, e tudo que já esteja, né, assim, na sua área, então, vale a pena, vale a pena. E o que vocês precisarem, assim, por exemplo, quem for fazer, né, e alguma informação, que, às vezes, na hora que você está fazendo, é que venham as dúvidas, né, e, mas, assim, gente, pesquisem, tem que olhar muito, né, então, você tem que ler muita coisa, assim, de informação, né, que são muitas informações, mas vale a pena, tá tudo, hoje em dia, né, com a questão digital, você tudo se encontra, né, no site da própria universidade, tudo, então, é bem interessante. Eu acho que é uma postura curiosa, que faz encontrar as coisas, né, e acho que mais também aqui, para tentar até trazer o Paulo Freire, o que fica da minha, da minha percepção na sua fala, é como é que é importante, a gente romper o medo, e ousar nesse sentido, né, porque você mesmo falou, falou, olha, eu não sabia, fui mesmo sem, sem pensar que, ai, precisa, porque, senão a gente fica muito assim, ah, mas as condições concretas, precisa conhecer, precisa isso, precisa ter, e você não faz nada, porque aí as condições não são as ideais, as condições você vai criando, né, a partir daquilo que, eu não estou dizendo que a gente tem que desbravar tudo, mas se você não for com esta postura curiosa, você não vai, e com essa ousadia, você não vence o medo, e o medo te assume, e você acaba não fazendo uma experiência, eu recomendo, quem já tem essa intenção, duas coisas, você já começa a ver editais de bolsa, para ver o que que eles exigem, né, que você pode conseguir uma bolsa, com certeza, beleza, mas já vê lá o que que eles pedem, e, e o inglês, gente, não tem como, você tem que fazer o inglês, e aí, assim, e que tenha essas provas aí, né, que é reconhecida mundialmente, porque são as provas que eles exigem, mas a hora que você pegar o edital, lá já vai estar, porque no próprio edital, eles colocam, quais as, os cursos, né, quais as provas que eles consideram, a pontuação e tudo, então, são as duas coisas que você já pode começar a ver, desde, desde agora. Isso, assim mesmo. Oi, Anaíra, então, agradecemos demais, viu, a sua disponibilidade, sua generosidade, foi uma delícia essa manhã, conhecendo um pouquinho mais de Portugal, um pouquinho mais de você, um pouquinho mais dessa oportunidade, que eu acho que a gente deve aproveitar, quando temos, numa instituição pública, nas possibilidades que são criadas por esse lugar, agradeço de coração, agradeço todo mundo a presença, beijo grande para você. Eu agradeço, Camila, também, as palavras aí, né, de todo mundo, ai, Flaviana, olhando aqui, ó, é sonho mesmo, 28 alunos por turma, e realmente, os professores, né, eles, numa única escola, eles têm uma qualidade de vida melhor, né, lógico que tem os mesmos desafios que a gente tem, tudo, mais diferente. Então, assim, eu agradeço muito a todo mundo, né, pela paciência de ter me escutado, pelas palavras, foi realmente uma experiência muito enriquecedora, e me coloco à disposição também de vocês, né, lá no grupo, né, eu tô no grupo de vocês, e tem o meu telefone, tudo, então, quem, às vezes, quiser alguma outra informação, ou na época, pode me procurar à tua disposição, tá bom? E essa história também, ela vai ser mais detalhada no, na minha tese, né, que eu vou fazer um relato dessa experiência na tese, então, a hora que tiver, né, quase pronta, aí eu também compartilho com vocês, tá bom? Joia! Muito obrigada! Faremos na defesa! Isso, com certeza! Quem puder, abre as câmeras aí, pra gente tirar uma foto, gente! Fernando, não consegue não? Você tava, você apareceu? Aí, aí, agora sim, um, dois e... Valeu, gente, muito obrigada! Quem quiser ficar, então, pra gente combinar o... Tchau! Tchau, tchau! Beijos, muito obrigada, obrigada, Nair, muito obrigada, 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 Valeu demais, obrigada!